Quanto mais a gente se distancia da perspectiva de fim do isolamento, mais a preocupação com a saúde mental e por isso a gente convidou para uma entrevista o Santiago Souza, mestre e doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Santiago, seja muito bem-vindo aqui no Futurando. Sobre saúde mental, existe inclusive um relatório da OMS dando orientações para as pessoas passarem por essa fase de um jeito mais, vamos dizer assim, prudente e calmo, mas a gente sabe que as emoções muitas vezes fogem ao nosso controle. Eu queria que você dissesse se tem como a gente, pelo menos, amenizar. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre a saúde mental. Quando a gente pensa no contexto de pandemia, é muito importante a gente ter uma noção sobre como o nosso corpo reage às emoções. Então, a pandemia é um evento, é uma situação nova que todos nós estamos vivendo. E quando a gente pensa nas nossas reações emocionais, a gente tem reações que são automáticas. Então, o medo é uma reação que dispara automaticamente sensações. Então, é muito importante nesse contexto de pandemia a gente se perceber, é muito importante a gente notar o que está acontecendo e se cobrar menos. O que a gente tem visto são muitas pessoas que têm se cobrado passar por isso de uma forma ideal. Passar por isso de uma forma, eu tenho que passar por isso tudo bem, eu não posso sentir o que eu estou sentindo. E essa é a via contrária da regulação emocional. Então, o conceito que nós temos em psicologia, que é justamente a aceitação das emoções. Então, para passar por um momento como esse, eu tenho que aceitar o que eu estou sentindo, reconhecer o que eu estou sentindo, para eu começar a lidar com isso. Então, a via da evitação, a via do esconder da emoção, não é uma saída eficaz, porque faz com que a gente sinta mais, experimente mais reações negativas. Então, assim, é novidade para todo mundo, então todos nós estamos enfrentando esse momento que é novo, e a gente precisa começar a ser um pouco mais compreensível com a gente, para que a gente possa tentar pensar em estratégias mais saudáveis para lidar com esse momento. Nesse contexto tudo, existe uma preocupação também com grupos mais vulneráveis, por exemplo, idosos, principalmente que vivem em asilos, afastados das famílias, que a família não vai conseguir visitar agora, pelo menos por um longo período, um período que a gente não sabe quando termina. Crianças também, eu queria que você avaliasse a situação desses grupos mais vulneráveis. Quando a gente pensa na saúde mental e na vulnerabilidade, a gente precisa dimensionar o quanto em fase de desenvolvimento específico, nós vamos precisar de algumas características, de alguns fatores protetivos, que a gente chama, né? Então, quando a gente pensa nos idosos, quando a gente pensa nas crianças, quando a gente pensa nos grupos vulneráveis, a gente precisa entender o quanto que os fatores protetivos, nesse momento, eles podem não estar tão ativos, e a gente pode estar tendo em fatores de risco. Então, os fatores de risco como isolamento, esse sentimento de solidão, são fatores de risco que podem levar essas pessoas a sofrimento. Então, pensando primeiro no grupo das crianças, é muito importante mencionar o quanto que nessa faixa etária, a gente precisa de muita clareza na comunicação. Então, para os pais, o quanto é importante comunicar com clareza o que está acontecendo, é tentar fazer ao máximo uma aproximação, não tentar evitar falar sobre, não tentar evitar não conversar sobre o que estão sentindo, sobre o que está acontecendo, o grupo dos idosos da mesma forma, né? Pensando em idosos em situação de risco, né? Até para a própria doença, a gente tem que também tentar aproximar esses idosos. Não aproximar no sentido físico, mas aproximar no sentido de chamadas, aproximar no sentido de comunicação mesmo. Porque quando a gente pensa num isolamento, a gente tem uma cognição muito importante, que é a desesperança. E nos idosos, muitas vezes, essa cognição aparece, e essas pessoas, elas podem se sentir desesperançosas. E essa esperança é um fator de risco muito importante para o agravo e para as doenças mentais. Então, é muito importante se aproximar dessas faixas etárias para ventilar justamente essa esperança. E tem os profissionais de saúde também, né? Que estão sob uma pressão gigantesca. É, os profissionais de saúde, a gente tem um fator importante aí, que é também o não contato com as pessoas, né? E essa rotina que está, muitas das vezes, ininterrupta, né? Então, assim, são profissionais que estão vivendo o serviço. Então, isso é um fator de risco importante, porque ali a gente tem um aumento do estresse, um aumento do cortisol, e essas pessoas, elas começam a viver sob pressão. E essa pressão, muitas das vezes, não tem a possibilidade de drenar, a possibilidade de esvaziar. Então, é importante que a gente olhe para esses profissionais e possibilite, né? Via de drenar mesmo esse estresse, via de proteção. Porque quando a gente pensa em saúde mental, nos fatores de risco, nos fatores de proteção, a gente precisa prezar por esse equilíbrio, né? Porque se a gente não tem esse equilíbrio, em fatores que me façam bem, em fatores que me tragam um bem-estar, em fatores que me geram estresse, eu posso ser uma pessoa aí frente a um adoecimento, frente a um colapso mesmo em saúde mental. E eu queria saber agora da realidade de pacientes que já se tratavam de algum transtorno, de algum problema de saúde mental. Esses pacientes, o que aconteceu? Eles se adaptaram bem a essa nova rotina de fazer a terapia online, de vir às consultas pela internet, ou houve uma fuga? Qual que é a sua realidade? É, o atendimento online no Brasil, né? Já era uma realidade, a gente já tinha esse atendimento quanto possível, só que não era uma via utilizada por muitos profissionais, né? Eu já tinha pacientes em atendimento online, com a pandemia a gente teve que fazer essa mudança, essa transferência total dos pacientes para atendimento online. Alguns pacientes estão aderindo muito o formato, e aí viabiliza a questão do deslocamento, que não tem mais, a questão do conforto de casa, que são fatores que são positivos. Para alguns pacientes ficou mais difícil, né? Assim, né? Porque tem um preconceito com a ferramenta online. Só que a gente garante toda a atenção do sigilo, das informações, para que isso aconteça. O que eu tenho visto no meu trabalho é muitos pacientes procurando e aderindo ao atendimento online. Só que, Maurício, a gente tem que entender o quanto é um privilégio, né? Assim, com esse atendimento psicológico online. Para algumas pessoas, tem a necessidade, está em sofrimento aí de casa, mas não tem acesso, não tem condição de fazer esse atendimento online. Então, eu reconheço o quanto que os meus pacientes, e quem tem me procurado, tem conseguido fazer o atendimento online, mas também não posso já destacar o quanto é um privilégio conseguir fazer a psicoterapia online ainda na nossa realidade. Saúde mental é um conceito muito amplo, né? E, às vezes, até complexo. A gente coloca no mesmo barco muita coisa, ansiedade, depressão, medo. Mas eu queria que você dissesse o que que engloba esse conceito. O que que é saúde mental? Tá. Quando a gente pensa em saúde mental, e essa é uma definição da OMS, a gente tem que pensar saúde mental para além da ausência de doença, né? Ter saúde mental não significa não estar doente. Ter saúde mental é o garantir acesso, né? E conseguir olhar para a minha saúde em um espectro maior, né? Pensando em lazer, pensando em qualidade de vida, pensando em trabalho, pensando em educação, pensando em relações interpessoais, essas relações que são tão importantes que a gente está falando desde o começo. Essa é a nossa ideia de saúde mental. Não ter um transtorno não significa que eu tenha uma saúde mental, né? E isso é, para a gente, um ponto importante. Tem muitas das vezes, é nesse ponto que as pessoas pegam, né? Assim, ah, eu não tenho transtorno, eu não tenho depressão, eu não tenho ansiedade, eu tenho saúde mental. Não necessariamente. Às vezes você tem vivido situações de estresse, às vezes você tem vivido problemas relacionais que fazem com que você não tenha uma qualidade aí de saúde mental. Então, saúde mental é a gente olhar para o indivíduo, olhar para a gente, entender todas as áreas da nossa vida, entender que elas estão equilibradas, que elas estão em funcionamento. e cuidar também com isso, porque esse equilíbrio pode ser um problema, né? Porque as pessoas, quando olham redes sociais ou olham para outras pessoas, começam a se avaliar a partir dos outros, né? E a saúde mental, ela passa por um campo muito subjetivo, muito individual, que cada um vai fazer a sua construção. Então, não tem como a gente olhar para Maria e pensar em saúde mental. A gente tem que olhar para a gente e pensar o que me faz bem, o que me gera é esse equilíbrio emocional e psíquico. A gente falava no começo da entrevista sobre não ver esse fim da linha, né? Você acha que isso é um fator para agravar a situação? O fato de a gente não ter essa perspectiva e essa perspectiva de, digamos, fim da pandemia ou pelo menos um retorno àquela vida de antes, a gente não vê isso acontecendo pelo menos no curto prazo? É, e a gente tem uma coisa importante é o quanto que isso faz a gente ficar vivendo lá na frente, né? Sempre a procura do resultado, sempre a procura do final disso, sempre a procura do que vai acontecer. E a gente perde a dimensão de presente, né? A gente começa a viver muito futuro e perde a dimensão daquilo e do agora. É difícil, né? E é algo novo para todo mundo. Então, a gente precisa, primeiro, partir desse ponto, assim, não é algo referente a alguém. É algo que a gente está dizendo de uma perspectiva ampla, ampla, né? É algo mundial aí que está todo mundo vivendo. E outro ponto importante que é que a gente não traga isso enquanto uma característica que é muita ansiedade. Tentar sempre prever o que vai vir, que hora que vai resolver, que hora que vai mudar. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente sai do presente, a gente sai das vivências atuais. Então, eu saio das possibilidades de contato que eu tenho hoje, de tentar pensar em fatores protetivos da minha saúde agora, de tentar pensar uma qualidade de vida e um bem-estar no ambiente de isolamento que eu estou hoje. Eu fico pensando só quando eu sair da pandemia. Quando eu sair da pandemia, é algo que é imprevisível, né? Então, é como você está dizendo, eu não sei quando vai ser. E aí, eu preciso, nesse momento, né? Nessa realidade que eu estou agora, tentar possibilitar esse equilíbrio da minha saúde mental, esse bem-estar que eu estou dizendo aqui. Então, assim, é um fator de risco importante para a gente pensar essa característica ansiosa, essa característica do estresse que acontece no isolamento. Mas a gente também precisa começar a dimensionar uma vez o quanto que a gente precisa voltar um pouco mais para o presente, voltar um pouco mais para o agora. Porque senão, a gente vai começar a ter reações fisiológicas, emocionais e cognitivas a partir dessa espera desse futuro que a gente não sabe quando vem. Então, assim, geralmente, as pessoas sempre me perguntam e me perguntam para os profissionais de saúde mental qual que é a receita para lidar com isso? Como que eu faço para lidar com isso? Não existe uma receita que talvez se gere muito angústia nas pessoas, né? Porque nós, enquanto profissionais, nós também estamos vivendo isso. Nós também estamos passando por um contexto de pandemia. E é como eu disse lá na questão do conceito de saúde mental. Nós precisamos individualmente procurar aquilo que nos fortalece, aquilo que me gera sensações de bem-estar, de qualidade de vida, entendendo as minhas limitações, né? Entendendo o contexto que eu estou vivendo, entendendo a realidade de cada um.